Você tá falando? Fala com ela assim, traz a boquinha aqui, traz a boquinha aqui Pra gente te dar um beijo Aquele beijo Vai cair, Nigos Na piscina? Não, cair lá na... Nicolás, fala de novo, fala de novo, como é que é que você vai falar? Você vai falar com ela? Como é que você vai falar com ela? Como é que você vai falar com a mulher? Fala com ela Traz a boquinha aqui, traz a boquinha aqui Traz a boquinha aqui Uma michela de beijo Gatinha Cadê ela? Cadê a gatinha? Cadê a gatinha, Nigos? Joga o beijo em ela Uh, essa é boa Cadê a outra boia? Cadê a outra? A gata pegou Tá nas labundas Essa é de um milho Aí, essa é a bunda Essa é grande Essa é grande Essa é muito boa Mais, mais Isso é muito grande Isso é muito grande Isso é muito grande Vai, pega Me dá essa Me dá essa aqui Me dá essa lá pequena pra ele Não, vamos lá Tchau, tchau